Essa noite estamos ao vivo do Autódromo Internacional da Flórida, local daquele que promete ser um pouco alto da temporada de corridas desse ano. Um montão de armas está espalhado pela pista, e isso pode significar uma coisa, está na hora de uma corrida mortal. E dá-se muito bom quando se trata de armas. E começou muito bem. Olha só isso aqui. Esses fomentos teleguiados travaram em alguém. O que você está fazendo aí? Um pequeno espetáculo sobre duas rodas. Olha só você. É melhor pegar isso. Vai ser uma aterrissagem complicada. Olha só eu ganho de você. Eu não tinha que acostumar com isso. Cuidado aí. Calma aí. Será que dá para relaxar? Toma. Toma rápido que bola não se veja me tornando. Cuidado com o soquete. Vou levar essa aí. Vou levar essa aí. Olhando de um lado e para o outro. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. A hora do sabino. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. É o mais rápido que você consegue correr. Ah, não devolve-a isso. Vou pegar isso. Foi mal. Isso é que é a aterrissagem perfeita. Continua tentando, colega. Esse é da boa. Ah, não, mina de estrada na pista? Mas que clube aéreo. É boa passando. Ih, esse aí você quer ver. Eu sempre quis uma peça. Se liga, cuidado. É melhor se livrar desse alvo. Aposto que esse aí foi uma surpresa. É melhor pegar isso. Só falta minha vodinha, Tio. Olha só isso aqui. Eu adoro esse disparo rápido. Você não é tão pouquinho, né? Concentra aí. Essa tá boa. Aí vai uma mina de estrada. Acho que é melhor. Foi bem alto nessa. Boa. Vou levar essa aí. Tô correndo agora. Eu sempre quis uma peça. Esse oceano é uma cuidaça. Ah, não foi nada. Agora você tá ferrado. Ih, é que você tá boa. Agora você tá todo feliz. Eu tô correndo. Eu vou fazer uma mina de estrada. Cuidado aí, hein? Cuidado com essa mina de estrada. Ai, eu sou bom, eu lembro isso. Eu sou bom, 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 eu